Parará É só dor e solidão Você me pede com que eu esqueça De um jeito indiferente Esquecer que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e churro Pra aquecer seu coração Acontece que eu estou tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez E meu coração Vai levando pro jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Acontece que eu estou tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Se não vai querer ficar E o resto de amor E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando O meu peito E o resto de amor E o resto de amor O resto de amor E o resto de amor